Vamos nos encontrar logo mais E bem? Nosso sonho não vai terminar Vê esse jeito que você faz Um destino atingiu de tarde Você vai ter capaz Nosso sonho não vai terminar Vê esse jeito que você faz E depois que o baileiro vai acabar Vamos nos encontrar logo mais Nosso sonho não vai terminar Certinho, velho Salve o guia! As angustias de arregão Amarildo Não vou matar ela Ai, estão focando bastões, velho Com tudo Agora Sim, da puta Cada um focando um não dá, né, velho Você junto a mim Nada se compara a esse prazer A ver Enfim Vou gozar Se com você sonhar Conquistar Esse amor Que não se acabará Não é mentira Não é mentira Não é mentira Não é mentira Não é hipocrisia Certo Rolou Cadê o gelo Cadê o gelo? Aí! Agora! E o West Deu agora Nossa Crítico de 1k seguido 2k de uma vez ele deu Nossa senhora Espera o negócio acabar velho O bagulho do Heracross Tá pra cima velho Acabou o fight Nossa Nossa Você junto a mim Nada se compara A esse prazer A de É fim Ah Jims Bruxinha Nooo Ele tem crítico no night velho Oh yes Dormiu Ah que da hora Bolado Parece uma pomba gigante velho Eita Ele é tanque velho É nada Com você tudo fica Com você tudo fica Bruxinha 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 Com você tudo fica Bruxinha Roz Vergleich Lim pro Vamos fijar Um Uma Depois Tchau Abst disabilities Vamos Entrou E aí Nossa velha Nossa velha Nossos corações Em união E as emoções De uma paixão Com o azul do mar Se trapa no corredor de dois idiota Foi pra te encontrar Tá trapado Nosso amor Nosso amor Há de tanto bom Em mim Em mim Leste leste que emoção velho Eu juro que não vai ter um fim Nosso amor Nosso amor Há de tanto quanto eu quero Em mim Motivar uma dor Eu juro que não vai ter um fim Nananana 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 Hoje somos dois apaixonados Cada dia mais te amo Sou teu coroa Teu príncipe encantado Aos delírios Eu te chamo Minha princesinha linda Nananana Tchau Tchau Tchau